Na próxima extração tem 8 mil reais só na quinta rodada do show de prêmios Tailândia Ainda tem duas rodadas de mil reais, uma rodada de 1.500 reais e uma rodada de 2 mil reais Compra logo sua cartela por apenas 5 reais Sorteio domingo dia 15 às 9 horas da manhã Transmissão Portal Giro 87, BMTV Canal 11 e Portal Tailândia Show de prêmios Tailândia, honestidade e transparência é a nossa marca